Eu fudei também Não vai dar aula Não vai dar aula Pra nada, eu só trabalho na segunda filha Depois que pegou a impunha, depois derraba Já não sei Mas é a terceira ou a terceira? Talvez, se não der faz a segunda e amanhã Vai dar quatro horas Uma hora e por aqui Dá a sua? Não vai fazer isso Não vai fazer não Mas é mesmo que o vestidor Nossa, eu não faço Mas eu faço só no fundo Não, não Só o final Porque são pontos que o vestidor É, esse rapaz aí É um pouco Vai se bem de São Paulo Se bem, quantos caras são pra trás? Ah, eu não lembro de nada Não lembro de nada Ah, eu fico com o coração na mão Eu sofro quando eu chego em casa Eu sei que não é certo Eu deixo o bichinho lá Mas ele se falar pra você até ligar Não vai fazer não Boa! Boa! Música Vem direita do outro Obrigado.